O cinema que eu faço é um cinema direto, objetivo. Procuro ser o mais claro possível. Tá pensando que eu sou idiota? Pra mim, trabalhar no cinema, mexer com a imagem, mexer com a câmera, mexer com os atores, tem um prazer lúdico. Roberto, aí saiu do Friburgo pra dar autógrafo aqui em Cannes. O assunto do trem pagador, ele passou em mais de 35 países do mundo. Desde que o cinema foi inventado até hoje, nunca o cinema brasileiro teve tão dentro do mercado como naqueles anos da nossa gestão. Hoje a coisa tá invertida, todo mundo discute o cinema brasileiro. Todo mundo quer saber o que está acontecendo com o cinema brasileiro, o que vai acontecer com o cinema brasileiro. Nada mais justo do que clamar pela liberdade individual das pessoas. Enfim, se eu for contar coisas, tenho uma vida inteira pra contar, né? Nada mais justo do que clamar pelakiego brasileiro. É pardar da can childcare. Toda menos med frågor, o inglês Constrital незunas. . Abertura